e salve salve rapaziada beleza com vocês seja bem-vindos ao canal nego guitarra tamo junto rapaziada ele abraça a todos aí galera mais uma vez estamos com esse pedal que todos nós sabemos que é o cover agora eles não daram parte para em me ver alguma coisa assim amar o cubo switch galera esse pedalzinho muito bacana a gente já sabe que dá para utilizar e os ele o r tem várias funções e tal tem vários vídeos no canal aí mas ultimamente a galera vem procurar é tem me procurado lá no instagram é no whatsapp também até no facebook está tendo problema com a última atualização a galera que acabou adquirindo esse pedal recentemente aí chegou aí pra pra galera e eles pegaram o pedal e sem saber que o pedal já estava atualizado eles fizeram atualização que acontece o pedal bugou ea maioria deles não está saindo som até que funciona o pedal liga como o meu tá ligando aqui ó tudo normal só que não sai o som galera se o seu pedal tá com esse problema a gente vai eu vou estar passando uma dica para resolver aí é lembrando que a dica veio de um 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 inscrita lá de minas gerais vou até procurar o nome dela aqui para poder dar os créditos a ela e que ela conseguiu resolver por indicação de outra pessoa é a juliana lá de abre campo minas gerais ela passou por esse problema me procurou eu pedi para fazer o download como tem um vídeo aí né explicando se o seu seu aparelho ele travou só tá acendendo o led aqui você faz o downgrade lá que é voltar a atualização 2.0 que ele volta normal ela fez isso mas mesmo assim não saia som e um inscrito aí do canal também o que que aconteceu ele pegou uma dica minha que era da bateria a questão de quando ele buga você é desconectar bateria abrir ele com ferro de sódio desconectar bateria ele fez o procedimento seguinte ele deixou o clube baby descarregar e depois fez atualização resolveu então a dica seguinte se você está passando por um problema de som que o seu clube baby não está saindo som no fone de ouvido ou na saída alto dele aqui ele ou só sai um ruído então que você vai fazer você vai deixar ligado aí mais ou menos um dia e até ele descarregar totalmente zerar depois que ele descarregar totalmente você vai lá no computador e faz atualização pode ser qualquer uma pode ser 2.0 a 3.0 a 4.0 às vezes funciona com a última né que eu 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 numerei elas né na verdade elas não têm números né eu eu que numerei elas você pode passar a última aí que eu numerei como 4.0 como também pode passar a 2.0 que vai resolver esse problema e aí outras pessoas me procurou aqui o davi me procurou lá no instagram também e eu passei essa dica pra ele ele conseguiu resolver é direitinho lá ele deixou descarregar o o pedal e depois fez a atualização que deu certinho também vou estar mostrando aqui pra vocês o meu celular que o davi lá no instagram eu passei as dicas pra ele aí ele aqui no final aqui ele diz ó que resolveu tudo certinho ó e aí mano boa tarde meu convênio voltou depois que você falou pra fazer cara muito obrigado e agradece aqui e o meu instagram tá na descrição aí galera se inscreve lá porque fica mais fácil pra mim responder vocês pelo instagram é dá pra mandar áudio tava quente no youtube dá pra gente lógico trocar uma ideia eu até peço que vocês comentem realmente que isso ajuda o canal deixa o like né e mais o instagram tá aí eu fico sempre de volta porque músico segue música na verdade e teve outro rapaz também acho que o gustavo lá no facebook também eu passei essa dica descarregando a bateria depois atualiza deu super certo também e voltar passando pra você então tá resolvido o problema de áudio aí né se você tá passando por isso não se desespere se não perdeu seu pedal descarrega a bateria dele deixa ele ligado aí até que fica zerada você vai lá no computador e atualiza e agora vou passar a dica para galera perguntou o negro como que eu sei que meu pedaço já tá atualizado então a gente vai precisar aí computador aqui ó como saber que seu pedal já veio com a última atualização a gente vai precisar do cube switch tá lá tá na descrição e você baixa lá pelo site tá na descrição aí você baixa direto aí aqui também que é a versão 2.2 do cube switch você vai abrir ele aqui ó no seu pc e ele vai ficar assim quando você conectar o cabo que é o que eu vou fazer aqui se ele reconhecer como o meu reconheceu aqui ó sinal que seu pedal já tá já na última atualização lembrando que essa última atualização rapaziada não muda os pré-ampers só é para atualizar interface do cube switch entendeu então vai continuar como a 3.0 digamos assim os pré-ampers da 3.0 então tá aí a dica e também como saber vai precisar de um computador abrir o cube switch 2.2 o seu pedal atualizado se não abriu sinal que ele tá com uma atualização mais antiga beleza então tá aí mais uma dica espero ter ajudado novamente vocês aí solucionado esse problema e agradecer o gustavo a eu sempre esqueço o nome dela aqui acho que é de mim lá de minas gerais é deixa eu pegar aqui o nome dela novamente a juliana lá de abre campo minas gerais teve uma galera aí que mandou mensagens é eu devo ter esquecido o gustavo cavalcante também lá no lá no facebook me mandou mensagem é o andré aguiar a galera tá passando por esse problema aí todos resolveram com essa dica aí espero ter ajudado como falei tamo junto eu peço a vocês encarecidamente que deixa o like comente aí segue a gente no instagram que eu vou seguir sempre de volta como eu disse músico segue músico vamos fortalecer um outro se ajudando aí beleza aquele abraço deu bo descarrega totalmente a bateria e depois atualiza beleza pra saber se está na última atualização é só abrir o cube switch no seu pc abril tá atualizado aquele abraço negoquita e até a próxima